E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada E aí DJ KR3, tá lançando mais uma danada E aí DJ KR3, botaria essa canalha da melhor forma Caraca de balança, naquele pique, caralho Fala bem baixinho, ouvinte dela, me tomo Adolescente, ela é muito sapeca A família dela adora O bagulho da labia, sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Me vai com a bunda, eu vou te machucar Me vai com a bunda, eu vou te machucar Me vai com a bunda, eu vou te machucar Me vai com a bunda, eu vou te machucar Me vai com a bunda, eu vou te machucar Me vai com a bunda, eu vou te machucar Me vai com a bunda, eu vou te machucar Baixucar, baixucar Dá uma macué pra falar sem vergonha Toda ceboa dela, pôr, isso é topo Toda ceboa dela, pôr, isso é topo Toda ceboa dela, pôr, isso é topo Ex-DKR3, botaria essa canalha da melhor forma Caraca de balança, naquele pique, caralho Fala bem baixinho, gente, tá aqui de novo